Hoje a gente vai abordar um assunto no programa Rolim Notícias que tem repercutido bastante, que repercutiu bastante, na verdade, na programação, que é a questão aglomeração. É um assunto que a vigilância sanitária tem cuidado quanto a esse assunto, a polícia militar tem se envolvido quanto a isso também, mas mesmo assim isso tem acontecido. E dessa vez aconteceu no município de Norbrasilândia. E esse bate-papo hoje vai ser com a Lara Guimarães, que é fiscal da vigilância sanitária no município de Norbrasilândia. E através do Brasilândia Notícias a gente vai abordar esse assunto hoje durante a programação. Lara, um assunto que repercutiu bastante e que também, com certeza, trouxe um prejuízo muito grande para o município. Seja bem-vinda à nossa programação, Lara. Essa situação nós já vemos, já vem acontecendo desde 17 de março de 2020 e que vem se rolando e estamos aí no PEC, estamos numa situação complicada. E o meio de nos prevenir é o distanciamento, é o não consumo da bebida alcoólica, para não acontecer essas aglomerações, essas festinhas clandestinas, essas festinhas em casa. Porque não adianta, tipo, vou estocar a bebida, não pode comprar a bebida nos finais de semana, mas eu vou comprar e vou estocar e vou convidar meus amigos e vou fazer a festa. Isso não pode acontecer, porque é ali que vai acontecer a transmissão. porque tem pessoas que sentem, tem pessoas que não sentem e pode ter gente que está contaminada ou não. E é aí aonde está acontecendo as fatalidades. Lara, essa festa que aconteceu nesse final de semana acabou envolvendo, segundo as informações que a gente teve, empresários e servidores. Então, é uma situação ainda mais preocupante. Por quê? Porque são empresários envolvidos, segundo as informações, e servidores, que seriam para dar exemplo e é o que acabaram fazendo todo esse tumulto e causando esse transtorno para a cidade. Sim, e infelizmente são servidores da saúde. São servidores da saúde. E ainda eu tive o desprazer, a minha equipe, a nossa equipe de trabalho, teve o desprazer de ainda ter que dar uma tal explicação, explicar sobre o decreto estadual, explicar sobre o decreto municipal. E que isso, na realidade, se nós vermos, não precisávamos nem de decreto. É um caso de eu cuido de você e você cuida de mim. Mas, infelizmente, está acontecendo esse caso. O funcionário público não vem cumprindo com o dever. E, claro, é um cumprimento de todos. Mas, principalmente, nós da saúde, que estamos aí na linha de frente, temos que sair mantendo os protocolos e cuidando e dando exemplo também para cobrarmos dos outros. Agora, Lara, quanto a essa situação, o que o prefeito se manifestou quanto a isso, qual será a penalidade para esses servidores? Porque, querendo ou não, eles acabaram descumprindo com o decreto. E a população vai cobrar quanto a isso. O que será feito? O prefeito já se posicionou quanto a essa questão? Sim. O prefeito, a secretária de saúde, já vai tomar as devidas providências, vai ver quais ser as penalidades para esses funcionários. E, assim que for que tiver essas penalidades, que já estiver tudo certo, aí eu vou estar informando para vocês o que aconteceu durante essas ações e qual a penalidade que esses funcionários sofreram. E até porque, para que isso não aconteça, porque a preocupação hoje da vigilância sanitária, a preocupação do prefeito, a preocupação da atenção básica, e a preocupação da secretária de saúde é o quê? É salvar vidas. É salvar vidas. Nós não estamos preocupados em fazer, em punir ninguém, mas só que, às vezes, está sendo necessário. A polícia tem colaborado, a guarnição de ontem mesmo, tem nos ajudado muito. E, enfim, toda a guarnição aqui, e a gente conta com o apoio aqui do comandante também, e precisamos muito do apoio do comandante, da polícia militar, para estarmos realizando esses trabalhos. Mais ou menos quantas pessoas lá ontem foram surpreendidas nessa festa, para a gente ter uma noção mais ou menos dessa aglomeração? Nós tivemos aglomeração de 20, 25 pessoas. É um caso, assim, é assustador, na verdade, porque o município de Nova Brasilândia, pelo que a gente vem acompanhando, o número de casos de COVID também é um número bastante alto, né? Sim, muito alto. E nós também não temos, né? Eu acredito que todos os municípios não estavam preparados para essa COVID-19. E a cada dia vem ficando pior. E isso vai adoecendo os funcionários, médico, enfermeiro, técnico, e cada dia vai se complicando mais. E ainda para estarmos vivendo essa preocupação, até mesmo com os funcionários, quanto essa aglomeração. Olara, hoje, a população, a participação da população nessas denúncias é primordial. E de que forma a população pode continuar contribuindo com vocês? Porque não tem como vocês, vamos colocar assim, vigiar toda a cidade. Se a população não contribuir, é impossível de vocês também desempenhar um bom trabalho. Sim, é o que nós sempre falamos, né? Pode estar ligando no 190, os policiais estão ali, eles estão passando para a gente, é anônimo, mantém o sigilo ali da pessoa que está denunciando. As pessoas aqui que têm o meu zap, que conhecem aqui na cidade, também me chamam aqui no meu telefone. E podem, e tem, e acredito, deve estar denunciando. porque hoje a denúncia é primordial. Porque não, é como você disse, nós não temos como vigiar tudo. E nós trabalhamos em cima de denúncias. E se tem a denúncia, nós vamos até ali, e vai ser feito os protocolos, as notificações, assim como diz os protocolos do COVID. Lara, em nome do Brasilândia Notícias, nosso portal, eu quero agradecer a sua participação, o esclarecimento sobre esse assunto, que é um assunto que repercutiu bastante, e é importante essa resposta de vocês para a população. Então, muito obrigado pela sua participação, e quando precisar, estamos à disposição para atender vocês também. Obrigada, agradeço a você também. E queremos aqui contar com o pessoal aí que estiver me vendo, de Nova Brasilândia, de outra cidade, Rolim de Moura, que hoje o essencial, nós temos que estar aí com o distanciamento, usando a máscara, estou aqui sem máscara, estou só, estou aqui gravando, mas evita essa aglomeração, porque são vidas e vidas que a cada dia nós estamos perdendo. Bacana, bom, a gente encerra esse bate-papo com a Lara Guimarães, que é fiscal da Vigilância Sanitária do município de Nova Brasilândia, e mais uma vez reforçando o pedido dela, de todo, enfim, se cuidar, ainda é a melhor prevenção. Obrigado, Lara.